Olá, alunos do 4º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson, professor da disciplina de História e hoje vamos ter mais um conteúdo, dando continuidade aos conteúdos que nós estamos tendo Então, a história que nós sabemos é a história lá do passado mas como nós já vimos no nosso livro de dados, tem a história vivida que é tudo aquilo que nós vivemos Por exemplo, o dia de ontem foi uma história vivida o dia de hoje está sendo uma história vivida Então, é isso que a disciplina de História quer nos trazer para nós relembrarmos o que acontece o que aconteceu e para que serviu também determinado acontecimento Então, para isso é que nós vamos estar entendendo esse conteúdo de História de hoje que está no nosso livro de dados Só lembrando que nós estamos usando o módulo 2 do nosso sistema de ensino Trilhas A atividade de hoje está na página 257 e 273 O conteúdo de hoje é Brasil Rural e Brasil Urbano Mas, professor, Brasil Rural e Brasil Urbano Então, nós vamos estar atrapalhando esse Brasil relembrando lá o que aconteceu no passado Porque a história é isso E o que aconteceu no passado faz parte da nossa história Então, nós precisamos também conhecer Precisamos também entender determinado conteúdo da história que fez parte da nossa vida Principalmente o nosso país, nosso território brasileiro Que antes de ser Brasil mesmo, um país independente Ele foi colônia de Portugal, que nós já vimos aqui Que nós também vamos relembrar aqui um pouco Determinado dessa, digamos, da história lá do passado Chegando no dia de hoje, tudo bem? Então, vamos lá Na página 257 Vamos lá Aí tem um quadradinho vermelho que vocês podem estar acompanhando, tá? Que nós vamos estar falando essa história do nosso Brasil, do nosso país Vamos lá No quadradinho vermelho A chegada dos portugueses ao atual território do Brasil Deu início a um longo processo de alterações das paisagens brasileiras Então, nós estamos falando o quê? Do nosso Brasil rural Porque vocês lembram que quando nós já estudamos Vocês já viram em filmes, já viram em livros Que os portugueses chegaram ao Brasil, né? Na descoberta lá em 1500 E eles começaram o quê? A modificar, né? Esse território Mas, principalmente, o litoral dele O que é o litoral, professor? O litoral é aquela parte próxima ao mar Por quê? Porque eles chegaram nas caravelas por ali Então, eles queriam Começaram a, digamos, a fincar os pés ali Fazer suas casas Tanto é que as cidades, as diversidades começaram surgindo ali E também que era mais fácil, né? O acesso Tanto eles chegarem como saírem do território brasileiro E com isso eles tomaram para si o Brasil os portugueses E com isso eles começaram a transformar Transformar de que maneira Esse nosso país? Quem eram os primeiros habitantes? Antes dos portugueses chegarem aqui Vamos lá Vou dar cinco segundos para vocês pensarem e responderem aí Cinco Quatro Três Dois Um Quem eram? Os índios Então, quando eles chegaram aqui Onde nós conhecemos como o atual país Brasil Já existiam os índios Mas quando eles quiseram O quê? Modificar isso Porque viram que o Brasil tinha Recursos financeiros para eles Tinha o ouro Tinha o pau-brasil Tinha as drogas do sertão Entre outras e outras coisas Que eles passaram a usufruir E também ter como lucro para eles Tudo bem? Agora vamos para o quadradinho verde A paisagem da Mata Atlântica Foi uma das mais afetadas Pelo processo de ocupação e exploração Do atual território brasileiro Iniciado pelos portugueses Então, aquela paisagem da Mata Atlântica Que era a mata fechada Quando eles chegaram É a que foi mais afetada Por quê? Porque eles precisavam desbravar E de que maneira? Desmata Desculpa Desmatando Então, com isso Eles começaram o quê? A explorar Todo esse território Brasileiro Principalmente atrás de ouro Pedras preciosas Viram que tinha o pau-brasil também No sentido que eles podiam Lucrar com isso Então, tudo isso para eles Foi o quê? Foi que eles queriam Realmente Não somente conquistar esse território Mas também Usufruir do que esse território tinha Que é o maior território que eu falo É o atual Brasil Tudo bem? Agora vamos para o quadrinho branco Parte do território brasileiro Pertence por direito Pertence por direito Aos povos indígenas Porém Muitos indígenas Ainda precisam lutar Para que suas terras Sejam Demarcadas Aqui, professor Como assim? A nossa história Tem a ver com a nossa história? Sim Tem a ver com a nossa história Por quê? Como eu falei agora há pouco Quem foram os primeiros habitantes? Os índios Então Quem vivia aqui Então, por direito Essa terra que nós vivemos aqui Esse território que existe aqui Antes de todo dia Alguém invadir aqui Alguém construiu uma cidade Alguém construiu uma vila Uma comunidade Existiam tribos indígenas Existiam ruas indígenas Então, por isso que o texto fala Que por direito Parte do território brasileiro É dos indígenas Mas, infelizmente Nós sabemos O que aconteceu Com a nossa história Os portugueses chegaram Começaram a colonizar Esse território brasileiro E também começaram o quê? A escravizar os índios A impor As suas próprias Costumes Culturas Professor, mas como assim? Os índios não fizeram nada? Fizeram bastante coisa Só que não adiantava Por quê? Porque os portugueses Digamos assim Tinham outros Outros meios Para conseguir Que eles fossem escravizados E por isso que o texto Também fala Que muitos indígenas Ainda hoje Na nossa história Presente Não é uma história Passada Mas é uma história Do presente Os indígenas Precisam lutar Para que tenham Suas terras Precisam viver Em suas terras É uma coisa triste É uma coisa triste Porque imaginem vocês Vamos lá Todo mundo Vocês estão na faixa Dos 10 anos Aí vocês Puxa Eu não tenho uma casa Para morar Mas eu tenho uma terra Mas a terra Não me pertence Então a gente tem que Pensar também nisso Pensar Nos nossos indígenas Que já existiam Antes de nós Chegarmos aqui Nós Óbvio que eu digo Os outros povos Os portugueses Europeus E entre outros Que também Usufruíram Desse território brasileiro Tudo bem? Então vamos para o quadrado azul Os portugueses Passaram a produzir Açúcar no Brasil A partir de cerca De 1530 Essa produção Foi a principal Atividade econômica Da colônia Por muitos anos Nós já vimos isso daí Que foi a questão Do Brasil Dos engenhos Olha A partir de 1530 Então 30 anos Depois do Brasil Do território brasileiro Ser descoberto Pelos portugueses Eles começaram A usufruir o que? A plantação E o cultivo Da cana de açúcar Porque como nós Já vimos em aulas Anteriores Que o açúcar Era o que? Um rico Era uma coisa Que pessoas Tinha um poder Tinha um poder Adquisitivo E na Europa Era muito valorizado Porque Era um produto caro E com isso Se tornou A principal A cidade econômica Da colônia Por muitos anos E quando nós Temos uma atividade Única Que eu já expliquei Várias vezes Nós temos Apenas uma atividade Econômica Nós chamamos De monocultura Que é aquela atividade Que realmente Só é cultivada Aquela ali Foi por muitos anos Ok? Então para a gente Entender que também Houve essa época Do Brasil dos engenhos Que era o cultivo O plantio E a colheita Da cana de açúcar Para fazer o açúcar Que era o principal Produto Produzido nessa época No Brasil colônia Que o Brasil colônia É o que? É quando ele era Regido Era administrado Por Portugal Só para a gente Entender também Tudo bem? Vamos para o quadrinho Amarelo Muitas pessoas escravizadas Que trabalhavam nos engenhos Fugiam E formavam quilombos Várias dessas comunidades Existem até hoje Olha aí Outra Digamos assim Outro detalhe Outro fato Não muito legal Para o nosso Brasil Que foi a escravidão Dos africanos Dos indígenas Nós falamos aqui Principalmente dos indígenas Dos africanos Que foi quando eles Fugiam Não aguentavam Ninguém aguenta Ninguém aguenta Fique a trabalhar Como escravo E no entanto Eles fugiam E formavam comunidades E essas comunidades Elas chamadas de Quilombos E existem até hoje Aqui em Manaus Também existe um quilombo É lá na Praça 14 Que vocês podem Estar pesquisando Na internet Ou podem estar visitando Não sei se pode estar visitando É por causa da pandemia E tudo isso Mas de repente Não sei se de repente Agenda uma visita Ou pesquisando Na internet Para saber Como se chama Qual é a localidade O bairro na Praça 14 Então só para a gente entender Que isso também faz parte Da nossa história É a escravidão Fugiu Fez parte Da história do Brasil Fez parte Da história do Brasil Infelizmente Mas Que com o tempo Teve a Lei Áurea Teve outras mulheres Também que Para parar o ser humano Reconhecer A pessoa negra Como ser humano mesmo Ter seus direitos Respeitados Mas enfim Isso é A história Infelizmente Foi uma parte História triste Do nosso país Que foi A escravidão Nós falamos Isso tudo Numa época Em que realmente O território todo Era rural Mas nós vamos agora Para o Brasil urbano Lá na página 273 Na página 273 Também Tem uma casinha Lá onde tem uma casinha E uma pessoa Dormindo numa rede Vamos lá No quadril amarelo As primeiras vilas E cidades Fundadas no território Brasileiro Situam-se no litoral Vocês lembram Que eu falei Logo no início Que os portugueses Eles invadiam Justamente a parte Do litoral Do nosso país Que era justamente Próximo ao mar Então por isso Olha aqui As primeiras cidades Foram para lá Porque eles Vinham Vinham lá Nas suas carabelas Estão já bonitinho Aí tratavam aqui Vamos imaginar Que aqui seja O litoral Seja todo o mar Do nosso país Que banha O nosso país Aí eles vinham Com as caravelas Vinham, vinham, vinham Vinham, vinham As caravelas Chegavam aqui E abarcaram aqui Aí para não adentrar Para essa parte Toda que tem Aqui no nosso território Não Começaram a construir As vilas aqui Nesse território Aqui Próximo ao mar Que era onde eles tinham O acesso de chegar E de sair Então tanto é Que as primeiras cidades Urbanas Vamos dizer assim Foram criadas Próximo ao nosso litoral Tudo bem? Quadrinho azul agora No século XVIII A mineração Tornou-se Uma das Importantes Atividades Econômicas Da colônia Impulsionou a fundação De muitas vilas Cidades na região Das minas Vocês lembram lá Que as minas É onde se cultiva O ouro E pedras preciosas Na verdade Se cultiva não Vai lá Entra Cava Tem tudo aquela Que vocês já viram Em filmes Viram em desenhos Viram em novelas Viram em séries Viram em livros Que lá se tinha Mas olha só Isso no século XVIII Alguns Muitos anos atrás Né? Mas isso aconteceu Por quê? Porque o Brasil Tinha muito ouro E pedra preciosa Então Esse século XVIII Que eu estou comendo aqui Foi conhecido como Século do Ouro Justamente por isso Foi um período De muita busca Né? De ouro E pedras preciosas Ok? Quadrinho azul Laranja Ao longo dos anos As cidades brasileiras Adquiriram maior importância Econômica E passaram a receber Um número cada vez maior De pessoas Então Para vocês entenderem Que olha As pessoas viviam muito Na zona rural Né? Viam muito Muito mesmo Mas depois de uns anos Começou a se urbanizar Começou a ter a energia elétrica Como nós já vimos Na última aula As pessoas passaram A migrar Da área rural Para a área urbana Então eles começaram A ir adquirindo Esse desejo De ir para a cidade Então é o que ele fala Aqui Ao longo dos anos As cidades brasileiras Adquiriram maior importância Econômica E passaram a receber Um número cada vez Maior De pessoas Então as pessoas Saíram da área rural Para a área urbana Vamos dar uma olhada Aqui nesse gráfico Bem aqui Tá? Página 271 Vamos dar uma analisada Nesse gráfico O que trata Esse gráfico? Vamos lá População urbana Rural De 1950 A 2010 Vamos lá Olha a diferença A população urbana É o de azul E a população rural É a de vermelho Lá em 1950 Quem era a maior população? A população rural Que era o equivalente A 33% Aí, né? Aí 1960 Continuou ainda mais Era 39% Em 1970 Ela começou a cair A população rural Foi para 41% E a urbana Para 52% Em 1980 Ó Subiu muito, né? De 52 Foi para 80% E a rural Baixou ainda, né? Para 39% Em 1990 Subiu mais ainda Ficou em 111 A população urbana E 36% Na população rural Então você não tem que estar baixando, né? A população rural E a população urbana Crescendo Em 2000 Subiu mais um pouquinho A população urbana De 111 Para 138 A rural Baixou De 36% Para 32% E no ano de 2010 Também teve mais Um pouquinho, né? Que foi de 138 Para 161 E a rural Baixou de 32% Para 30% Então para vocês verem Que tem todo Essa diferença, né? Que as pessoas realmente Começaram a migrar Para a cidade Para a área urbana Vamos ver agora O último padrinho aí O verde Diversos aspectos Do modo de vida Dos povos indígenas Foram incorporados Ao cotidiano Dos colonos Vários desses costumes Estão presentes Em nosso dia Aí aqui no desenho Da casinha Tem um exemplo maior Que é A rede Que os indígenas É que tinham Esse costume De estar Na rede Dormir Cochilar Tem todo esse Esse costume E os outros E as outras pessoas Passaram também A adquirir esse costume Então esse aqui É um dos costumes Indígenas Que foram incorporados Além de outros O uso da cerâmica A própria pintura No rosto Que algumas pessoas Adquiriram isso E foram incorporando E os indígenas Também foram incorporando As outras culturas E vice-versa Então só para a gente entender Que tudo isso Olha Essa cama do Brasil rural E a cama do Brasil urbano É um país só Um território só E que tem uma história Muito longa Algumas coisas ruins Muitas coisas boas Porque o nosso país Não foi sempre Digamos assim Ao 100% Não A história do nosso país Era uma história Meio lá Meio cá É uma história boa Uma história ruim Mais boa do que ruim Então mais que aconteceu Então como eu falei Tudo que acontece É o que? É uma história vivida E a história vivida Do nosso país Tanto do rural Como do urbano É essa Começou com os portugueses Depois começaram A construir as primeiras cidades Depois as pessoas Começaram a sair da área rural Para a área urbana E assim continuaram Vivendo no nosso Território brasileiro Tudo bem? Então vamos lá Para nós entendermos Melhor esse conteúdo Praticar Nós temos exercícios Na página 275 E 276 Qual a página, professor? 275 e 276 Ok? Então Estudem Tenham boa leitura Tem coisas que eu não entendi Professor Na segunda-feira Tem vídeo chamada E se eu quiser logo responder Pesquisa na internet Assiste um outro vídeo Sem referência Para aquele conteúdo Que você não entendeu Que eu não expliquei aqui Mas que vocês também Têm que procurar Pesquisar Ler Se eu não se inscrever Uma palavra Eu vou lá no dicionário E vejo como é A escrita dele Tudo bem? Então Até a próxima aula Tchau, tchau, gente